Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João capítulo 8, João capítulo 8, eu vou iniciar a partir do versículo 3, olha o que diz a palavra, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram de pé no meio do grupo e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, ora o que dizes, eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo, como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra, inclinando-se novamente escrevia na terra, quando ouviram isso foram se retirando uma a um, a começar pelos mais velhos até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam, Jesus endireitou-se e disse, mulher onde estão eles, os teus acusadores, ninguém te condenou, respondeu a mulher, ninguém senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno, agora vai e abandone, deixe sua vida de pecado há uma versão que diz, vai e não peques mais, feche os seus olhos mais uma vez, senhor Jesus, eu recebo Deus esta palavra como profética de Deus na minha vida e nesta hora também senhor eu clamo a ti que cada um daqueles que aqui estão possam ser confrontados com esta palavra meu Deus, a tua palavra é viva e ela tem o poder de mudar conceitos, ela tem o poder senhor de transformar corações, senhor fala conosco, porque queremos ser parecidos com Jesus, queremos de fato ter a nossa vida centrada na vontade do senhor, oramos por esta palavra viva e que ela seja o alimento que nós precisamos nesta noite, em nome de Jesus, amém senhor, amém Jesus, amados, eu acho interessante porque esse texto ele é muito forte, ele trata de uma questão muito difícil que é muito comum no nosso contexto, porque a todo instante nós estamos acusando o outro, a todo instante nós estamos sendo juízes dos nossos próprios semelhantes, olhando esse texto aqui a gente vê que a história tem um ponto alto, me chama atenção quando Jesus chega no ápice de todo o contexto daquele episódio e exatamente naquele momento ali, eu destaco aqui o versículo de número 7, que diz assim, como insistissem na pergunta, ele se endireitou Jesus e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra, esse ponto do texto é exatamente o ponto que o feitiço, não é verdade? virou contra o feiticeiro, é exatamente o ponto que aquele que está correndo para pegar o outro, ele se torna agora a vítima correndo do outro, é exatamente o ponto quando cada uma daquelas pessoas, elas agora estão no lugar daquela mulher, elas estão podemos assim sentadas naquele banco onde estava aquela mulher, e é isso que eu quero pensar com você, eu quero pensar para minha vida, no lugar do outro, a todo instante nós vivemos, nós corremos, nós impetramos, nós realizamos, mas parece que nós somos as únicas pessoas do mundo, parece que nós somos o tempo todo os detentores da verdade, parece que nós somos aqueles que podem sentar na cadeira dos juízes ou como juízes agora nos tornamos aqueles que vão acusar e até mesmo sentenciar o outro, mas o que acontece comigo e com você quando eu ouso sair do meu lugar para ocupar o lugar do outro? Jesus irmãos está dando uma oportunidade para todos aqueles que estavam acusando aquela mulher estarem agora ocupando o lugar dela e isto foi determinante para que grandes maravilhas pudessem acontecer naquele dia. Quando nós ocupamos o lugar do outro, em primeiro lugar nós temos a oportunidade para quebrarmos barreiras interiores. O que me faz ser um acusador? O que me faz ser alguém que só critique, que só reclame, que só queira o tempo todo ressaltar os defeitos e os problemas do outro a não ser os chamados preconceitos, a não ser os chamados, as chamadas barreiras que foram criadas dentro de mim e que agora se tornaram verdadeiras pedreiras impedindo a mim de me tornar humano nessa terra. Sabe por que nós não nos colocamos no lugar do outro? Porque nós achamos que somos bons, porque nós achamos que não erramos, porque nós achamos muitas vezes que nós somos melhores do que o outro. Eu acho interessante irmãos, porque quando nós vamos a um velório, a gente contempla a realidade do humano, do que nós somos. todos nós, todos nós não somos nada, todos nós não valemos nada, todos nós estamos fadados a caminharmos pela mesma estrada, estrada de lutas, estrada de dificuldades, estrada do medo, estrada dos problemas, das circunstâncias adversas. Então, se nós agora entendermos a luz do que Cristo está fazendo com esses homens e nós agora ousarmos ir para o lugar onde está o outro, nós sem dúvida quebraremos barreiras interiores. Quais são as barreiras dentro de você que precisam ser quebradas para você amar mais o outro, para você ser mais parecido com Jesus? Nós não estamos no ano de 1960, 1950, quando os preconceitos, na verdade, as chamadas discriminações eram muito maiores, mas ainda hoje existem. Ainda hoje nós carregamos estigmas que vieram para nós e nós nem sabemos a origem. Ainda hoje nós, irmãos, estamos vivendo uma vida onde o amor está gelado, está frio em nós e nós não estamos conseguindo refletir o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, começa hoje pela fé. A orar para que Deus quebre tudo aquilo que está te impedindo de compreender o seu próximo, as implicações do que o outro está vivenciando. Em segundo lugar, quando nos colocamos no lugar do outro, Cristo agora gera em nós oportunidade para nós vermos o quanto somos humanos. Minha mãe falava sempre, se preocupa não, dor de barriga não dá imposte. E às vezes dizia, pimenta nos olhos do outro é refresco no meu. É tudo uma questão de tempo, irmãos. O mesmo piriri que me deu hoje, amanhã vai dar em você. É só você aguardar. A questão é que nós achamos que nós somos super humanos. Nós achamos que nós não pegamos uma doença, nós não ficamos gripados. Nós achamos que a nossa família, ela é intacta, ela nunca vai se dissolver. Nós achamos que a nossa conta na poupança nunca vai entrar no vermelho, a minha conta bancária. Nós achamos que nós não vamos ter nunca que atravessar um deserto, uma luta, uma tempestade que venha revelar o quanto eu sou humano. Mas se eu me colocar no lugar do outro, eu vou entender as lágrimas dele, eu vou entender as batalhas dele. Quais eram as lutas dessa mulher, irmãos? Quais eram os problemas dela? Se você for numa casa, num prostíbulo lá, pregar o evangelho e começar a ouvir aquelas prostitutas, Pelo menos 90% delas não querem estar ali vendendo seus corpos. Elas querem um lar, elas querem um marido que as ame, elas querem dignidade, mas não dá. Porque na verdade a vida foi cruel com essas mulheres. Nós precisamos ser humanos. Quantos humanos há dentro da cadeia agora? Quantos humanos estão aí caídos pelas sarjetas? Quantos humanos estão aí sofrendo dentro dos seus lares? Se nós nos colocarmos no lugar do outro, no lugar do outro, nós vamos ter a oportunidade de nos tornarmos humanos de verdade. Porque vamos ver o quanto nós somos fracos e limitados. E precisamos realmente ter compaixão, compreender tudo aquilo que é inerente do humano. Nós somos homens. Em terceiro lugar, no lugar do outro, é a oportunidade para sermos mais tolerantes. No dia que eu ministrei no velório do irmão Sebastião, eu usei uma frase no final que foi uma das verdades. A mensagem foi o sermão sem palavras. Eu disse para os irmãos, se o irmão Sebastião pudesse falar agora, nesse momento, ele diria, vou parafrasear o que eu disse naquele dia, se prepara meu irmão, porque o próximo pode ser você. Eu estou aqui agora, nesse caixão. Mas daqui a pouco é você, na hora que cantar a pedra. 380, é a minha. Não tem jeito, irmãos. Ah, pula para 390. Não, meu filho, é você mesmo, vem agora. Sabe qual é o grande problema nosso? O grande problema dos relacionamentos? Sabe qual é o grande problema dos conflitos nas empresas? Na sociedade? Lá dentro da chamada Câmara dos Deputados do Congresso. Quando, às vezes, um vira e enche a mão na cara do outro, é o chamado problema da intolerância. Esses homens estão sendo intolerantes. Eu pergunto para os irmãos, o que que eles têm a ver com o problema daquela mulher que foi pegando o tédio? Na hora de pagar as contas da mulher, eles pagavam? Na hora de botar comida, eles botavam? Eles eram tutores dela? Esse é o grande problema nosso. Porque, na verdade, a realidade, o contexto não diz respeito a mim. Mas eu agora corro lá, sabe por quê? Porque eu quero ser intolerante. Eu vou lá e puxo o problema para mim. Eu vou lá e me envolvo com aquilo que não me pertence e me torno agora alguém intolerante. Isso está presente nas igrejas? Está presente aqui. Está presente nas denominações? Irmãos, eu botei 160 no meu carro um dia. 160. Para tentar chegar aqui na hora. Para um contexto de uma programação. E quando eu cheguei na esquina ali, alguém intolerante já tinha tomado o lugar do pastor e dado o ódio. Vamos embora, o pastor não vai vir mais não. Você vive isso no colégio, cara. O sujeito marca, meio dia, atrasou cinco minutos, o outro já está bicudo. Eu tinha um irmão que era assim. Um irmão de igreja. Meu irmão, eu vou viajar semana que vem. Eu queria te dar um presente. Você quer ir comigo? Quero, quero sim, quero sim. Então eu passo cinco horas. Passava cinco e cinco. O bico parecia um bico de tamanduá. A ponto de eu falar comigo mesmo. Poxa, eu estou dando um presente para o cara, não pode esperar. Estou pagando a viagem. A gasolina é eu que pago. Estou dando conforto para ele dar um passeio porque está preso aqui nesse buraco. E está bicudo? O problema é nós também nos tornarmos intolerantes. Mas por que nós somos intolerantes? Porque falta nos nos colocarmos no lugar do outro. Às vezes eu estava me contando uma história de um médico. Não sei se foi verdade, o que foi, se é uma história inventada. Mas reflete isso. O pai está com o filho, paráfrase. Ou a filha, ou a mulher lá internada. O médico chega atrasado e a pessoa reclamando, reclamando, reclamando. O médico vai lá. Me parece que cuida, opera, não sei. Operou. Saiu. A pessoa reclamando, reclamando, reclamando. O médico chegou um pouquinho atrasado. Pediu desculpas. E aí no final a pessoa disse o seguinte. Aí. Resolveu e já está sumindo aí, ó. Descendo o correte. Aí a pessoa falou, olha, teve uma razão para isso. Ele deixou o velório do filho dele para vir aqui atender você. E teve que voltar para voltar para o velório. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque quando o texto diz, sabe, que do mais velho até o pequeno foi saindo um a um. E eu vejo aquele barulho das pedras. Ploque, 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 ploque. Ali naquele momento, esses homens tiveram uma descoberta importante. E que foi crucial. Foi realmente relevante para eles voltarem e deixarem aquela mulher ali com Cristo. Eles viram que eles eram muito piores do que aquela mulher. Eles viram que eles eram muito mais pecadores do que aquela mulher. Eles viram que ali eles estavam sendo os algozes de alguém. Que não era nem uma ponta de uma unha dos grandes pecados ocultos que eles tinham. Quando você encontrar alguém intolerante, meu irmão. Vasculhe a vida dessa pessoa. Porque há problemas seríssimos que estão sendo tapados pelas intolerâncias. A intolerância é um glacê de um bolo que está podre por dentro. É isso que Jesus revela para nós. No lugar do outro, oportunidade para sermos mais tolerantes. No lugar do outro, irmãos, aleluia, oportunidade para perdoar. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus faz o tempo todo. Se Jesus fosse olhar para mim e para você, à luz da minha justiça e da sua justiça, meu amado. Nós só encontraríamos na terra borrãozinhos de carvão. Passaria, sabe, um juízo, chamuscando tudo. Porque não escapa ninguém. Nossa, mas como ele é perfeito. Gente, é o marido que eu pedi a Deus. É a mulher que eu pedi a Deus. Que filho maravilhoso. Vai viver para você ver. Vai conviver entre quatro paredes. Para você ver quantos problemas e quantas dificuldades. Então, se nós agora entendermos que no lugar do outro eu tenho oportunidade de gerar perdão, quem é abençoado, quem é curado, em primeiro lugar, não são as pessoas, mas somos nós mesmos que quebramos pela fé as correntes que estão nos amarrando para uma vida abençoada e próspera. Quem tem que ser liberto não é o outro, é você mesmo, sou eu mesmo. Que estou carregando as dores da acusação, não é verdade? As dores da intolerância, as dores dos chamados preconceitos, dessas barreiras que estão anulando e me amarrando e me impedindo de viver. No lugar do outro, oportunidade de perdão. E é isso que Jesus faz com essa mulher. Onde estão os teus acusadores? Quem sou eu para te condenar? Só vou te fazer uma recomendação, vai e não peques mais. Em último lugar, eu quero pensar, no lugar do outro, oportunidade para nos tornarmos parecidos com Jesus. Qual é a sua aparência? Qual é a minha aparência? A gente vive uma vida tão corrida, que muitas vezes parecemos com muitas coisas, parecemos-nos com muitas coisas, mas não com aquele que deveríamos nos parecer. Talvez a imagem que as pessoas têm de você é de uma pessoa, sabe, rancorosa, angustiada, triste, revoltada. A imagem de uma pessoa autossuficiente. Existem pessoas, irmãos, que são tão autossuficientes que não sobra espaço, porque eu não sou nada. Quem sou eu perto de você? Você é, ô cara, essa é a imagem. A imagem da mentira. Talvez a minha imagem ou a sua seja a imagem daquela pessoa que muitos querem estar longe de mim, longe de você. Mas Jesus está me ensinando, te ensinando aqui nessa noite, que quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós nos tornamos parecidos com Jesus. As pessoas querem estar perto de nós. As pessoas querem beber de nós. Elas querem aprender com a gente. Eu sei que é complicado. Mas o grande apelo de Jesus aqui nesse texto é não sejam juízes. Não sejam juízes hoje daquilo que você será réu amanhã. É isso que Jesus está falando. Coloque-se no lugar do outro. Ele diz pra mim e pra você nesta noite, vença as barreiras, quebre elas, as barreiras interiores. Ele diz pra mim e pra você, veja o quanto você é humano falível, suscetível a erros, tanto quanto os erros que você tem visto. Entenda que você precisa ser mais tolerante. aprenda a perdoar e em nome de Jesus torne-se parecido com o próprio Cristo. Seja de fato alguém, é isso que Deus está falando pra mim, que seja despido da religiosidade, que seja despido de tudo aquilo que engessa a igreja pra se tornar Cristo na Terra. Quanto uma pessoa chegou pra mim apavorada de uma outra igreja. Ela já está indo pro terceiro módulo. Olha só, irmão, a gente precisa estudar. A gente precisa discipular. Mas a pessoa está no terceiro, já está entrando no terceiro módulo, vai fazer uma avaliação. O pastor, estou nervoso. Me ajuda aqui, pastor, porque amanhã eu tenho que fazer essa avaliação e eu não sei nada. Eu fiquei pensando comigo. Quando, pra ser crente, pra ir morar no céu, você precisa ser avaliado? Você entende? Com algo que você vai decorar, mas não é o que você está vivendo. Eu conheci a história de um pastor, me parece chamado Pastor Sebastião. Me encantou a história desse homem. Porque ele ia discipular você, Kenia. Ele falava assim, compra um caderninho de 96 folhas, brochura. Caderninho de 90 centavos. Mas por que? Você não vai vir com livro? Não. Nós vamos apenas conversar sobre Jesus e viver Jesus. Tudo que você achar relevante, vai anotando esse caderninho. Você vai construir o seu livro. Discipulou muitas vidas. Estamos cheios de igrejas, irmãos, com crentes nível, 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 mas não tem vida. São parecidos com tudo, menos com Jesus. Igrejas que eu, eu, tenho dificuldade de entrar. vai no Rio de Janeiro pra você ver. Visitei o Rio esses dias. Catedral, blá, 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 meu Deus, só aquele letreiro ali, meu Deus do céu. É o prédio da nossa igreja. Uma fachada que parece um mundo. Como é que eu vou entrar nesse negócio? Como é que eu vou sentar aqui? Jesus, irmãos, acima de tudo, por humano. Não estou dizendo que é errado terem catedral, terem igrejas fuduosas, mas isso vai ficar tudo por aqui. Agora a questão é, somos parecidos com Jesus? Talvez nesta noite você esteja sendo confrontado com algumas questões suas. Eu esteja sendo confrontado com algumas questões minhas. E se eu estou sendo confrontado, se está doendo, se essa palavra está te machucando nesta noite, é porque há uma ferida na sua vida, há uma ferida na minha vida que precisa ser curada. E Jesus está aqui para te curar. Sabe, eu tenho uma dificuldade. Entendam bem. Eu sou uma pessoa muito enjoada com comida. Mas agora, nesse momento, Jesus está me mostrando algo profundo. o que é pior do que a comida que eu acho que não foi muito bem feita? Sou enjoado. É a comida ou é aquilo que está dentro da minha barriga? Se fosse melhor, sairia cheiroso. É, você está falando Jesus aí, meu irmão, mas nós não valemos nada. somos podridão. E você sabe do que eu estou falando naqueles momentos que você tem que ir. Nem você se aguarda. Uma pessoa fez uma comida com carinho, com as suas limitações, deixa eu comer. semana eu fui numa padaria e olhei assim meio de esquina lá dentro daquele cômodo meio escuro, falei, Jesus, o negócio está meio feio. Isso vai me matar? Jesus falou que o que mata não é o que entra na minha boca, parecida, é o que sai da minha boca. É isso que mata as pessoas. É uma palavra dura, sabe, que causa uma ferida na alma do ser humano. Um dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, o que a gente pode comer? Quais os animais? Coma de tudo, meu irmão. Por isso, você sabia que no mundo todo, todos os animais, insetos, minhocas, tudo isso é comido pelo homem, cachorro, cavalo, tudo é comido. Até carne humana já foi comida. Porque aquele avião caiu nos Andes lá, os sobreviventes só viveram porque comeram carne de homem. de mulher. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Se você morrer hoje, se eu morrer agora e levar em três dias para me encontrar, vocês só vão encontrar bichos de varejeira. Eles não vêm de fora, não, irmãos. Eles estão no meu sangue. E eles só não desenvolveram ainda porque eu estou vivo. Eles estão esperando só o meu corpo partir, morrer, para eles entrarem em ação e terem o ciclo de vida deles. Quem somos nós? A não ser vidas que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, vamos ver essas barreiras quebradas. Eu tenho as minhas. estou quebrando algumas hoje aqui pela fé. Vamos, em nome de Jesus, irmãos, olhar sempre para nós como humanos que somos, fracos, limitados, e assim nós precisamos do outro, precisamos de Cristo, vamos ser tolerantes, vamos perdoar, vamos cumprir a nossa missão como igreja verdadeira de Cristo na Terra. Amém.